Olá pessoal, aqui nós temos o Cipó São João, também chamado Cipó Bela Flor. Ele é muito utilizado para manchas na pele, causadas por vitíligo, uma diversidade de doenças de pele, é muito bom. Você pode usar o chá para banhar o corpo e beber, ok? Externamente e internamente. Tonifica todo o organismo, fortalece o corpo, os órgãos, recupera as células. É um excelente antidiarréico, bom para o estômago e bom para cansaço. Você que sente cansaço, Cipó São João é muito bom. Vá na descrição que deixarei as maiores informações, ok? Na descrição eu deixarei todos os detalhes. Vá na descrição desse vídeo.